Coloca imagem pra mim de um assalto registrado hoje pela manhã em Biporã. Assalto à mão armada na cidade de Biporã, hein? Os bandidos chegam por ali, quem vai trazer os detalhes pra gente é a Bruna Mello. A imagem da câmera de segurança flagrou toda a ação, Bruna. Exatamente. Essa imagem de câmera de segurança é muito impressionante, Parra, pela forma que esse criminoso age. Uma avenida movimentada, Avenida Engenheiro Beltrão, muita gente passa ali por ele. A vítima, ela tá descarregando algumas caixas da SUV dela, essa SUV vermelha. Ela passa, tira uma caixa, depois ela tira a outra. E o homem que ele faz, comete esse crime, ele passa primeiro, de jaqueta vermelha. Quando a vítima volta, fecha a porta do passageiro, ele abre a porta do passageiro e empurra a vítima. Em seguida, ele vai pra cima dele, já tira a chave e leva embora essa SUV. Muita violência, Parra. A vítima foi jogada no chão, levada ali de uma forma muito covarde também. E com muitas testemunhas. Esse criminoso não ligou se tinha gente passando, se era um horário movimentado. Ele levou embora essa SUV. A polícia militar foi acionada e ela foi atrás desse criminoso. Sobre isso, nós entrevistamos o capitão Emerson Castro. Vamos ouvir o que ele fala sobre isso agora, pra gente entender melhor essa ocorrência. Segundo informações da vítima, ela foi rendida no momento que estava entrando no seu veículo tracker. O bandido apresentou uma arma de fogo e ainda o agrediu. O jogou no chão. As imagens de vídeo monitoramento flagraram esse momento do crime. As informações foram repassadas rapidamente para o 190 e o cerco foi montado. Viaturas aqui na zona norte de Londrina e lá na cidade de Biporã. Por terra, as viaturas de rádio patrulha de Rotam. No céu estava o helicóptero do BP Moa. Por que o veículo tinha dispositivo de bloqueio, ele foi estacionado e não mais foi possível de ser ligado. O bandido acabou se evadindo. As buscas ainda prosseguem, a fim de localizar e identificar esse bandido que aparece no vídeo, que foi disponibilizado pela vítima e ali compartilhado também nos grupos de segurança, onde estão inseridos policiais militares e também a comunidade. O que mais chama a atenção é o seguinte, ele passa pelo local, você repara, ali já olhou, falou, opa, tem alvo aqui, aí ele para, ele para e fala, rapaz, é agora que eu vou agir. Aí enquanto a pessoa está descarregando, vai dar a volta no carro e ele entra rapidamente e empurra. Olha isso, cara. É assim que a bandidagem age. Aí depois quando a polícia prende, fala que é vítima, fala que é coitadinho. Aí baixa a cabeça, não, não devo nada não, senhor. E o carro tinha rastreador, se não tivesse, certamente estaria muito longe daqui. Acabou sendo parado e agora o bandido é procurado pela polícia.